E no programa de hoje, eu sempre quis fazer isso, temos a honra de receber nessa entrevista a Lucila Leão. Oi, Lucila, tudo bem com você? Tudo bom, Ju? Tudo bem também. Bom, a Lucila eu já conheço há bastante tempo, né, Lucila? Aprendiz da fábrica há muitos, muitos anos, né? Uma longa trajetória dentro da fábrica e fora da fábrica também. E ela está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouco da sua experiência dentro do programa, fora do programa Fábricas, tá? Enfim, é um bate-papo, bem descontraído, né, Lucila? A gente estava aqui nos bastidores antes, dando risada e eu acho que é isso. Bom, fale, Lucila, um pouquinho sobre você. Bom, primeiro eu sou a Lucila Leão, eu tenho 22 anos e eu estou na fábrica, eu acho que desde 2016, segundo semestre de 2016. Faz muito tempo. E aí, nesse tempo, sobre mim, não sei o que fala sobre mim, não sei. Eu fiz muita coisa, eu faço muita coisa na minha vida. Eu fiz muita coisa, eu faço muita coisa. Primeiro, eu comecei nesse rolê, nas coisas de dança, quando eu estava acabando o ensino médio e aí um amigo meu participou do projeto do espetáculo da fábrica e ele ficava o tempo todo, mano, você tem que fazer a fábrica porque é o seu lugar, você tem que ir para a fábrica e eu ficava, claro que não, jamais acordar mais cedo, nunca. E aí, ele ficou insistindo, insistindo, ele passou todo o segundo ano do ensino médio insistindo para ir para a fábrica e eu falando que não, porque eu moro, eu morava perto da fábrica e aí ele ficava falando para a gente ir, para a gente ir. Aí teve um momento que eu resolvi ir, que isso foi no final de 2016, no segundo semestre. Aí, quando eu resolvi ir, eu não sabia o que fazer, que curso fazer e eu estava meio que no outro lado da minha vida, eu já estava começando a entrar nessa parte de teatro, dança, fazer as produções de umas peças, aí eu resolvi fazer dança, porque é uma coisa que eu sempre achei muito incrível, eu sempre achei muito legal e era uma coisa que tinha muita curiosidade e eu falei, então, vai ser isso, vou entrar na dança. Aí eu entrei, eu não lembro o que aconteceu, mas eu não cheguei no primeiro, primeiro dia de aula. Eu cheguei, acho que, tipo, a aula começaria na terça-feira, eu cheguei na quinta então, na próxima terça-feira, eu acho que eu fiquei na lista de espera. Perdeu o acolhimento, então. É, foi isso. Eu cheguei, assim, caí de paraquedas, eu não sabia o que era a fábrica, literalmente, eu sabia só que meu amigo falava que era legal. Mas aí eu não sabia, tipo, o que que era a fábrica, como é que funcionava, o que que acontecia lá, eu só sabia que tinha uns cursos, e lá era um lugar muito legal porque era um parque. E você foi para qual ateliê? Para o ateliê de dança contemporânea, com um professor muito maluco, que eu não lembro o nome dele agora, né? O que é barba, o que é barba? Acho que era, acho que era. Bom, Lucie, é legal você falar isso, porque eu ia justamente para você falar como você ficou conhecendo a fábrica, como você soube da existência da fábrica e qual foi seu primeiro contato, eu sei, que foi com o ateliê de dança, comigo, inclusive, dentro da fábrica, né? Mas como foi parar lá, né? Ah, e é legal falar que o programa Fábricas de Cultura, ele está em vários pontos da cidade, né? Da cidade de São Paulo e agora também em São Bernardo Campo, né? O pessoal que está nos assistindo aqui de São Bernardo, aqui não, porque eu não esqueci de falar nesse momento. Mas que a fábrica de São Bernardo inaugurou em 2020, né? Inaugurou no meio da pandemia. Bom, Lucie, você é uma multi-artista, né? É, multi-artista, assim, é... Falou de professor maluco, mas é muito legal quando eu encontro os alunos e alunas tão malucos quanto eu, ou tão mais inspirados, assim, porque é muito legal, porque é um ambiente muito fértil, né? Para a criação, para a gente se jogar mesmo na... Tudo que a gente está se propondo a fazer ali dentro do ateliê, né? Então, é um encontro muito feliz, assim. Dá certo, né? Dá muito certo. Dá certo, né? E você já fez o quê na fábrica? Você falou que está desde 2016, né? É, 2016. Você já fez quais ateliês, para a gente ter uma ideia do que a fábrica proporciona também? Olha, de ateliês, eu fiz quase todo... A maioria dos ateliês eu fiz focado na dança mesmo, porque quando eu entrei, eu falei, meu Deus, é isso para sempre na minha vida. Aí eu fiz os ateliês de dança contemporânea por todos esses anos, e aí eu também fiz os de balé, e eu também fiz de break, de street dancing. Só que aí também, meio que em 2019, quase no começo da pandemia, quando a gente meio que entrou na pandemia, eu estava fazendo ateliê de cenografia, que era um outro rolê de estar na dança, de uma outra maneira de pensar nas... todas as potências que a dança tem, que também é o cenário que faz uma diferença absurda dentro da dança. E aí eu comecei a fazer o ateliê de cenografia, mas eu já fiquei com vontade de fazer teclado, eu não tenho coragem nenhuma de fazer circo. Só de ver os exercícios que eles fazem o tempo todo pela janela, eu perco a vontade de fazer circo. Mas eu acho que... Tem que ter uma coragem aí também. Tem que ter uma coragem, porque, gente, eles fazem muito exercício, e aí eles começam a subir naqueles negócios, e aí eles não caem naquele negócio. Que desespero. Ô, Lucie, você, você enquanto aprendiz, eu acho que poderia falar um pouquinho, seguindo mais ou menos além do que a gente já está falando, do que você está falando, na questão da... a fábrica é um ponto na sua vida. E como que é para você essa questão do... a fábrica de cultura, por exemplo, no seu processo de formação, tanto artístico quanto pessoal, enfim. Eu sei, como eu falei, você é uma multiartista, você já fez quase mil coisas, sempre está superengajado em tudo que se propõe a fazer. Mas o que que... como que a fábrica contribuiu ou contribui para você nesse processo de formação, de uma forma geral, assim, né, desde a questão artística em si, né, porque você vai para a fábrica, você foi para a fábrica para fazer cursos relacionados às artes, né, mas eu acho que esse processo de formação, ele vai se desenrolando em outros lugares também. Sim. Bom. sobre... quando eu estava entrando, quando eu entrei na fábrica, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida, porque eu, desde que eu me entendo por gente, eu queria fazer medicina, e eu queria ser médica, e eu queria cuidar das pessoas, e aí, de repente, eu, tipo, vi que não era exatamente isso que eu queria fazer. Só que, desde sempre, também, da minha vida, eu lido com arte, porque meu pai é artista, a minha mãe também é educadora de arte, produtora cultural, e aí, desde que eu fiz e sempre eu lido com arte, aí eu sempre pintei coisas, eu sempre construí coisas, desmontei e montei coisas de modos diferentes, é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. é, tipo, as manualidades estão sempre muito presentes na minha vida, tanto meu avô, que também fazia trabalhos artesanais, a minha mãe, que sabe costurar e me ensinou a costurar, ela me ensinou a fazer tricô, crochê, bordado, todas as manualidades sempre estão muito presentes, sempre estiveram muito presentes na minha vida. E aí, quando eu vi que não tinha, e sempre foi uma coisa que eu levei no paralelo, eu sempre estudei pra querer entrar em medicina e realmente acontecer isso, mas no paralelo eu tava sempre produzindo alguma coisa, fazendo alguma peça, alguma escultura. e aí, quando eu decidi que eu não queria mais nada sobre medicina e desse mundo tão, não sei a palavra, mas desse mundo diferente, aí eu resolvi entrar na fábrica e aí foi uma coisa que ela, foi tipo um divisor de águas, porque eu vi que eu realmente gostava muito mais da parte das artes, que é o que eu sempre fiz na minha vida toda. E aí eu percebi que a dança e as artes, de uma maneira geral, elas eram uma forma de medicina, de poder ajudar as pessoas e poder curar as pessoas de uma maneira diferente, não diretamente indo no hospital, passando remédios ou coisas do tipo, mas de uma maneira de uma terapia, uma maneira de poder expressar sentimentos que as pessoas nem sabiam que estavam lá, pra ela ver dançando, ela se sentir representada e poder ir embora de uma apresentação melhor. Ou então ver um quadro e poder se sentir mais completa, ou menos angustiada. E aí eu percebi que as artes eram uma medicina de uma maneira diferente. Aí eu falei que era isso. E aí a fábrica teve esse papel super importante em me mostrar, por conta de quando eu fiz a primeira apresentação na fábrica, aí ver a reação das pessoas de uma coisa que foi um processo, assim, um semestre, fazendo umas coisas, eu nem sabia se ia dar certo ou não, porque eu nunca tinha dançado. E aí eu ficava pensando, essas coisas não fazem tanto sentido assim. E aí na última semana de ensaio, eu não sabia se eu sabia dançar mesmo. E aí eu fiquei nessa confusão, mas aí no final da apresentação, todo mundo, tipo, muito gostou das apretações, as pessoas adoraram, as pessoas ficaram, tipo, muito felizes. E aí eu vi que aquilo era uma maneira diferente de lidar com as coisas, de uma medicina diferente. Aí foi isso. Você falando isso, eu não sei se eu já falei isso para você ou nas aulas, né? Porque eu também tinha, quando muito jovem, muito novinho, o desejo de ser de uma questão com a medicina também. E eu tinha o desejo de fazer, ser médico geriatra. Cuidado dos idosos. E tem uma coisa que ficou muito nítido para mim. Hoje é muito nítido isso, porque eu tinha esse desejo. E eu trabalho também com idosos, né? Através da dança. E, sim, é uma forma de... É terapêutico também, né? E contribui muito na qualidade de vida de uma outra forma, né? Sim. Então, olha só, eu nem sabia disso. Quando eu queria ser médica, eu queria ser médica para ser cirurgiã para fazer transplantes de órgão. Esse era o meu objetivo. Eu resolvi isso com, tipo, seis anos de idade. Sete anos de idade eu sabia que eu queria ser médica, fazer transplantes. Fazer transplantes. É muito... Esse é um negócio. Bom, muito legal. Bom, a gente vai finalizar esse primeiro bloco. Vamos para os comerciais e a gente volta com o próximo bloco, com a presença ilustre de Lucila Beão. Outros sete minutos. Ai, que apresentador é esse? Olha a minha cara. Com a rinita tacada. Nossa. Oi, gente. Boa noite. Não pode ser que as pessoas assistam de manhã, né? Então, vou falar. Como é que vocês estão? Não. Tá bom. Obrigado.